E agora eu represento um pouco para ti, Lili E agora tu sabes que para mim, considero Sou aquele que também o espero Já tem 20 anos que eu estou contigo E admiro a tua força de vontade de viver Com tanta que tu tens aí para conhecer E conheceste a tua pessoa A tua cidade que também permanece na tua sabia Sabia, sabia, sabia que pô Aí é o teu tempo e eu também Aí eu dou, dou valor para ti, Lili Eu considero que eu contigo e também O que eu espero, sou a realidade Sou quem quiser, sou a minha mãe Que é a mulher que deu 9 meses na barriga Fudeu com o meu pai, com o prazer Podes querer ensina E foi a rir e eu ao chorar E foi a vida Saí aqui, Lili Aqui o sexy boy Este corpo que me muda Ah, pois é Aqui sou de 33 Eu mantenho-me de pé Aqui sou a verdade E também sou o que é Represento a verdade O meu dado Fez-me sentir que o dinheiro é para quem quiser rir Eu rio sem vontade É, pensas tu Sou a verdade E não tenho-me de pé E não comunicou Sou o real Sou o Lili Sou o que me está aqui Sou o filho da tudinha E do armido Sou aquele de Setúbal Onde eu cresci Bela pista amanteigada Por aí Sou aquela estrada Sou aquele pouco Sou aquela Vida que também é um pouco marmelada Fez-me ficar louco Mas não nasci Outro passeio Outro passado E fiquei por aí Ah, eu admiro Aquele sentido de vida Admiro aquele perigo Que me deu para sentir um pouco da vida E respeito O teu espaço Para ter o meu Respeito um pouco do teu Para ver se o teu ouveu A Quem quiser sentir o B Chega atrás de mim Vê se também tenho o C D Quem quiser sentir o E Ninguém quis dizer Eu atrapalhado E fiquei com o F A saber H E Pois é Não vai impor E o número de 15 Fica assim